Não tenho nenhuma consideração por ele, mas eu acho que ele é um dos grandes jogadores de futebol. Mas hoje, sinceramente, no meu ponto de vista, do que o Vinícius Júnior tá jogando, botar o Rodrigo 10 minutos, o Richardson, o Pedro, o Rafinha, talvez o Neymar, na moral, tinha que ser reserva. Na moral, mas ele não sai de um jogo da Tunísia. Um jogo onde ele poderia se machucar, onde o cara veio e deu uma nele, mas não pode. Pelo contrato da CBF e o Tite, não tiram o Neymar, nem no jogo de ontem. E botou o Rodrigo 10 minutos e não colocou o Everton pra jogar, é isso que eu fico muito bravo. Mas em relação ao jogo, Souza e Canhão, o Brasil jogou muita bola. Eu gostei do que eu vi também, gostei da movimentação. E assim, a minha preocupação também, como de vocês também, é a parte defensiva do Brasil. Eu não gosto também do Danilo, fiquei preocupado com o lado esquerdo também. Nossa Senhora! É, o lado esquerdo do Brasil também, a parte defensiva... Infelizmente, o Guilherme Arana machucou, né, velho? É, tá fora. Machucou porque o Carlos Eduardo deu uma entrada dele que não deveria ter dado, né? É, se eu sou o Tite, eu continuo com o Ed Militão daquele lado ali, ou o Ibanes. Eu coloco um zagueiro daquele lado ali pra poder reforçar. E assim, a gente vai sofrer, na bola parada a gente vai sofrer. O Brasil sempre sofreu na outra Copa também, a gente não tem jogador alto. E as outras seleções vão usar... Ó, vou dar... Ontem foi... A Argentina ganhou em 3x0. Vocês assistiram ou não? Eu assisti, eu assisti. O Messi tava jogando, Souza? Não, tava na reserva. E ele entrou? Entrou e fez gols. No segundo tempo. Se o Messi ficou na reserva, na Argentina, por que o Neymar tem que jogar todos os jogos? É porque a CBF aí não vai ganhar o dinheiro que tem que ganhar. É o que tá tudo certo. A Confederação Brasileira de Futebol. O que você vê do vídeo do jogo, meu querido Canhão? Eu gostei, é porque o jogo foi muito disputado. Verdade. Foi legal. Teve dedo na cara, porrada. Foi legal. Eu achei interessante. Foi legal, foi legal. Olha, foi um dos amistosos mais proveitosos. Verdade. Eu vi nesse aspecto. A Tunísia não é um time... O Tite foi mal pra caramba, mas o jogo foi do caralho. Foi pegado, foi disputado. A Tunísia não é um adversário de qualidade, mas os caras... Invicta. Tava invicta. Não, mas eles partiram pra cima. Eles levaram muito a sério o jogo. É porque, desculpa, é porque são 700 mil tunisianos lá. Antes do jogo foram... A maioria da torcida é pela dele. Eles perdem, acho, pros turcos ou pros outros lá. E era a quarta. São 700 mil tunisianos que eles foram lá pra assistir. Tá tudo certo. Eu não vou falar em relação ao racismo que aconteceu ontem lá, porque a CBF, ninguém pune nada. O presidente da FIFA também não pune. Não fazem nada. Isso é um absurdo que aconteceu. Só o Richarlison. É o único jogador que tem uma visão em relação a isso. Então, eu não falo mais sobre isso também. Sobre a lateral direita, eu queria estar muito errado, mas o Tite acho que vai levar o Daniel Alves. Eu também. Lamentavelmente. Eu tenho certeza que ele vai. Eu não levaria, mas eu tenho certeza praticamente que o Tite tá guardando esse lugar pro Daniel. Eu não levaria. Por tudo que ele jogou, ok. Mas pelo momento dele, não. E o Militão, pra mim, hoje, é o jogador pra essa função. O Militão já jogou nessa posição. Nossa vida, cara. Eu tenho uma dificuldade pra entender isso. Até porque o teu Rafinha, ele é muito agudo. Fica pra marcando, né? Fica Militão, Thiago Silva, Marquinho e Alexandro. Distribui, deixa o Rafinha um contra um. Agora, quem é que vai sobrar ali de centroavante, hein? Porque o Pedro... Não, o Pedro não vai ser titular. Não, não. Não, não vai. O que eu penso, e eu vou perguntar pra vocês, ele tá não em dúvida. Se ele não coloca o Herbert Ribeiro... Ele não colocou o Herbert Ribeiro pra jogar ontem, certo? Vai levar. Olha o que eu penso. Não sei se eu tô certo. Porque a gente sabe como é... Eu falei de você ontem na transmissão. Porque o que fizeram comigo, com você e com o João Paulo, ponto esquerdo, quando tava no baile, foi uma injustiça tremenda do Lazzarone. Um treinador em que, em todos os lugares que ele for, qualquer lugar que ele for, a primeira pergunta é por que você não levou o Neto pra seleção brasileira em 90? Porque eu poderia ter dado o título pra seleção brasileira. Poderia mesmo, porque eu tava jogando para caramba. Tava jogando muito. E o Veloso no lugar do Zé Carlos, que tá no céu, e o João Paulo no lugar do Bismarck. Nem do Tita, do Bismarck. Seria uma opção diferente, um ponto a ponto. É, e aí ele não fez isso. O que eu penso do Tite? Olha o que ele vai fazer. Não convocou, ele deu o Felipe Goutinho. Colocou o Arthur Ribeiro, deu uma maciada naquilo que ele foi. Colocou o Pedro que vai. Não leva o Gabigol. Não leva o Daniel. Mas na última convocação... Vem Jesus também. Ele vem. Jesus também. Jesus. Daniel. Ele vem Daniel. E ele vem Felipe Goutinho. Isso que eu penso. Ele tem o grupo dele. O que você pensa, Veloso? Eu vou te perguntar já, Carlos. Se você puder permitir que eu faça o programa, eu agradeceria você que era um debate. Desculpa. Não, é um debate, mas eu vou te chamar na hora do debate. Desculpa. Esses três aí... Não, não é debate não. Aqui sou eu que mando e depois... Aí você é notado. Só que há sete anos eu não notei ainda. Esses três aí, eu também tenho essa mesma impressão. Eles não foram nessa última convocação, mas estarão na lista final. Eu só tenho dúvida com relação ao que ele vai fazer no Miolo de Zaga também, né? Porque ele testou o Bremer e testou o Ibanhas. Eu não sei o que ele vai fazer. Para mim, o Bremer joga muita bola, o zagueiro da Jovem. O Bremer é um... Nossa Senhora. O jogador que foi eleito o melhor do campeonato italiano. Então tem que jogar, tem que ir ele. Deve ser, pode ser ele. Ele falou aqui no Band, eu não sei onde passou. Você sabe, Cascão, onde passou a entrevista que a gente fez com o Tite? Ah, passou no show de esporte. Aí, eu fiz a pergunta... Ele disse o seguinte, que ele reuniu a comissão técnica e ele falou, eu escolho os dois que vão jogar do meio para frente e vocês escolhem um que vai jogar do meio para trás. É o zagueiro aí, né? Então, é o zagueiro que... Aí ele vai escolher dois. Para mim, é o Pedro. Pedro e o Jesus ou o Filipe Coutinho? O Filipe Coutinho. É isso que ele vai fazer. Mas aí, desses três, um dança, não vão os três? Não, os três vão. Ah, ok, ok, ok. Quem vai sair? Firmino, Everton Ribeiro, Matheus Cunha, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro não vai, não. Não, mas deveria ir. O que está jogando... E outra coisa, o Filipe Coutinho está no Aston Villa, que eu sou maior que o Aston Villa. Eu sou maior que o Aston Villa. Só vê os números aí de coisas do Aston Villa. Eu sou maior que o Aston Villa. Não tem aquele rapaz que xingou, eu lá, como é que chama lá? Douglas Silva, né? Douglas? Luiz. Ele não vai para a Copa? Não. Ah, não? Ah, tá. E aí? Até pelo que ele... A mudança que ele fez ontem, do Rodrigo, eu acredito que ele vai querer usar o Rodrigo ali no lugar do Everton Ribeiro. Exatamente. Vim por dentro, né? É, mas por dentro, entendeu? Porque assim, de beirada a gente... Estamos bem, né? Estamos com o Vinícius Júnior, o Rodrigo chegou até de nove no Real, né? Ultimamente. Ele é oito e meia esse moleque. Esse moleque joga pra caramba. E o Tite colocaram em dez minutos só. E o Neymar é meia, né? É, meia. Eu, particularmente, prefiro o Neymar. Livre ali, mas assim, ó... O Neymar não dá pra jogar mais do jeito que jogava, gente. É. Desculpa, o Neymar tem que jogar perto do centroavante. Isso, livre ali na frente. A função de ontem dificulta pra ele. A gente teve dificuldade. O que ele fez ontem? Desculpa. A gente fez um gol ontem de uma jogada de bola longa pro Rafinha. Isso. Então teve dificuldade. Por quê? Porque o Neymar, quando ele não tá tão livre ali no meio, ele abre muito pra esquerda. E ali ele tava batendo com o Paquetá. E tava tendo dificuldade. Na hora que ele foi buscar a bola do zagueiro de novo. Ele vai dar uma bola no Paquetá ontem. É. Dominou e deu no meio. O Paquetá foi dar de chapa. Tinha que ter feito o que fez no segundo lance o Paquetá. Quando ele tira, o goleirão faz uma grande... O drummer faz uma grande defesa. O Souza levantou uma questão que eu acho legal. Aquele gol do Rafinha que o Casemiro lança... Se a seleção... Lança não, né? É bom. Aquilo... Por favor, vai lá e... Vem aqui me dar um abraço depois, né? Vai lá e faz o gol pra mim. Aquilo é uma opção pra exatamente furar esse bloqueio que a gente tem com essa bola por dentro tocada. Mas é contra a Tunísia, né? Mas, né? Pode surgir uma brecha dessa contra uma seleção mais técnica ainda. Em que os caras marcam bem, se posicionam bem... Sabe o que acontece com o futebol, com as seleções? Eles não jogam ali onde estavam com os caras. E eu acho que essa bola é mais confida. A defesa... Adianta mais? Eles adiantam mais. Eles não ficam lá atrás desse jeito. A não ser que peguem um contra-ataque. Mas é difícil você ver uma seleção... O futebol europeu jogar tão atrás ali daquele jeito, sacou? Então... Uma bola dessa tem que ser... É. Mas tudo bem. Pode ser que surja. Tudo bem. Daquilo que vocês entenderam em relação à seleção, vocês estão otimistas? Canhão, Souza e Veloso? A seleção chega como uma das favoritas, sem dúvida. Sem dúvida. Até por tudo que vem passando. Eu acho que a única dificuldade que a gente tem é que em toda essa preparação... O que acontece na Copa? A gente vai enfrentar os europeus, que também são favoritos. E aí a gente não teve esse confronto, esse enfrentamento. A gente não tem uma referência. Porque você jogar contra a Gana, Tunísio... Não é referência porque a seleção brasileira e a Argentina também estão passeando aqui nas eliminatórias. E aí quando você chega numa Copa do Mundo, pega a França, pega a Bélgica, que nos tirou na temporada passada, na outra Copa... Na verdade a gente perde sempre nas quartas e semifinal. Esse é o grande problema nosso. O Brasil ganha... Porque por sinal a Sérvia ganhou um monte. Milotrovic fez gol. Sim! Ó, a gente... Mitrovic, Milotrovic, Rivotril, é tudo igual, João. É igual o Silva. Né? Mútil. Mútil. Assim, ó. Ganha o primeiro jogo, ganha o segundo e ganha o terceiro. Aí você vai para as oitavas. Você ganha também. O Brasil ganha. O problema do Brasil para chegar na Copa do Mundo, na final, são as quartas e final e a semifinal, que você vai bater com uma seleção muito forte. E aí é que eu tenho os meus receios em relação ao que o Tite pensa do Daniel Alves, do Thiago e do Danilo. Eu acho que ele não vai levar o Daniel. Se ele levar o Daniel, ele vai ter que mudar na estrutura toda do time. Ele vai ter que trocar um volante que ele gosta que saia. Ele vai ter que trocar zagueiro pelo lado. E o Fred não dá, né? Não, o Fred... Porque o Daniel não fica para marcar. O Daniel desce muito. São dois caras com quase 40 anos, pelo lado direito. Aí você imagina... Assim, ó. Eu vou dar só um exemplo do que eu... Pega o Neymar... Eu não sei se vocês conseguem, mas acho que não vai conseguir, que é difícil do que eu vou querer. Pega o Neymar com 25 anos e pega o Neymar com 30. E que é a mesma coisa que a gente, né? É. A gente perde a força. Você não vai ver... Vai ser... O Neymar vai fazer um gol. Pá, pegar a bola aqui, pum, pum, e fazer o gol, desde que ele esteja... Vou mostrar para vocês, vai. Se o Neymar estiver aqui, ó. Aqui, ó. Uns 30 metros mais ou menos. Aqui, ó. Aqui, ó. Se o Neymar estiver aqui, ele dribla todo mundo e faz o gol. Se o Neymar estiver aqui, ele dribla todo mundo e faz o gol. Se o Neymar estiver aqui, nós estamos fodidos. Onde ele jogava. Onde ele jogava, hein? Jogava aí. E aqui ele era monstro. Se o Neymar estiver aqui, nós estamos mortos. Se o Neymar estiver aqui, nós estamos mortos. É desesperado. Por quê? Porque ele não consegue mais dar aquelas arrancadas. Principalmente por dentro. Quem que dá as arrancadas? Vinícius Júnior e Rafinha. Ele não pode atrapalhar esses dois. O Rodrigo também. E se ele ficar aqui, ó. Se ele ficar aqui, aí ele arrebenta. Você viu o tapa que ele deu para o Paquetá que você falou? O Neymar é o jogador para ficar aqui. Perto da área. Aqui, ó. Nessa porra aqui, ó. Agora, se ele vier aqui, se ele fazer o que ele fez contra a Tunísia aqui... Os caras vão dar pau nele se eles querem. Nós vamos perder a Copa do Mundo por causa dele. Fica com o jogador a menos. Nós vamos perder a Copa do Mundo por causa dele. Aí ele não tem função nenhuma. Nenhuma. Agora, se ele jogar aqui, Souza, ó. Aqui, ó. O segundo gol do Rafinha foi assim, né? Ele pega a bola da ponta, ele sai cruzando a bola, dá o tapa, o Vinícius passa da bola, o Pombo ajeita para o Rafinha e o Rafinha bate. E outra coisa, hein? O Neymar física, estruturalmente, você pegar o Vinícius Júnior, pegar o Rafinha, pegar o Richardson, os caras estão, ó, bidôme... O Neymar não, velho. O Neymar não tá. Sabe por que que não tá? Porque joga com uma camisa colada no corpo. E ninguém fala o peso dele, ninguém fala a condição dele. Mas dá pra ver que ele tá maior. Não dá pra ver? Dá pra ver que ele tá maior. Só pegar uma foto de cinco anos atrás e agora. Mas é um craque. Mas nós ganhamos com ele ou sem ele. No momento, eu não sei. Sinceramente, eu tenho dúvidas hoje se ele tem que ser titular. Vixe, ele tem que ser titular. Eu tenho dúvidas seguidas. Jogando aqui? Não. Não, não. Pra mim, o Tite tá dando muito protagonismo pro Paquetá nesse momento. Tá. E aí era o lugar do Neymar. Aonde o Paquetá tá jogando. Tá, entendi. Entra o Neymar, o Vinícius. E o Rafinha é outro time, é outro jogo. E é bom pro Neymar. Agora, junto com o Paquetá... Fica mais lento. Fica mais lento. Verdade, Veloso. Mas o Paquetá não tá jogando mal. Perde aquele jogador de fundo que chega, né? É assim, quando você joga... Profundidade. Quando você chega em eliminatórias, Copa América, essas coisas, Tunísia, Gana, nada contra, mas também nada a favor, viu? Não dá. Mas é difícil achar um parâmetro hoje. É a mesma coisa... É difícil. Não há referência nem pra baixo. Que nem nós estamos fazendo um programa pro YouTube agora, não estamos? Parabéns à Vibra aí. Quantas pessoas estão com a gente aí? Quantas pessoas já passaram? 200 mil? 300 mil pessoas passaram com a gente aqui. É muito pico esse programa nosso, velho.